Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Sobre as obras de expansão do Metro de Lisboa, o PEF tem defendido o prolongamento da linha vermelha de São Sebastião, a Campolida, Moreiras, Campo d'Orique, Alcântara, além de estudos para a expansão para zonas de forte densidade habitacional e procura como ajuda e blém. Sobre a linha circular de bastantes erros, é urgente minimizar os impactos negativos. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Lisboa, as juntas de freguesia e a população não podem deixar de ser envolvidas. Ultimamente tem sido divulgado que as obras de expansão do Metro irão afetar o Jardim da Parada, a tapada das necessidades e o baluarte do livramento, esta última situação já deu origem a uma petição. Assim que informações tem a Câmara sobre os impactos destas obras nestes locais, que diligência já tomou e qual tem sido o seu envolvimento neste projeto, estão a ser equacionadas outras localizações ou para a Câmara Municipal de Lisboa, não há problema em manter estas opções, nomeadamente no que diz respeito ao Jardim da Parada e à tapada das necessidades. Os verdes querem deixar claro que a expansão do Metro para onde faz realmente falta é fundamental, mas é preciso estudar as diversas soluções para se definir a mais adequada e sustentável. Passando às Jornadas Mundiais da Juventude, que serão realizadas na zona do Parque das Nações, em terrenos onde existe um passivo ambiental, porque acolheram várias atividades industriais e onde funcionou o aterro sanitário de Beirolas e a antiga Petrogal, entendemos que o evento pode e deve ser a oportunidade para a necessária requalificação ambiental e urbanística, não repetindo os erros da Expo 98, em que a remoção dos resíduos foi muito incompleta. Sabendo que o PDM de Lisboa obriga a uma avaliação da perigosidade onde existiram atividades poluentes e em situação de risco a um plano de descontaminação antes de qualquer intervenção urbanística, perguntamos se a Câmara tem conhecimento desse plano de descontaminação e se sabe qual a quantidade de terras retiradas e para onde foram encaminhadas, qual o estado do solo e das águas subterrâneas e com base nessa avaliação será necessário adotar eventuais medidas de gestão de risco. Aproveitamos para perguntar sobre o ponto de situação do mapeamento das áreas contaminadas e que diligências fez a Câmara junto do Governo para antecipar a entrada em vigor da legislação sobre prevenção da contaminação e remediação dos solos, conforme proposto pelo PEV e aprovado nesta Assembleia em março. Por fim, em dezembro, o PEV apresentou uma recomendação, aprovada por unanimidade, que propunha que a Câmara promovesse uma campanha de sensibilização para a coexistência harmoniosa e segura entre utilizadores de automóveis e utilizadores de bicicletas e que criasse condições para o convívio mais seguro e saudável dos diferentes modos de transporte, cinco meses após a aprovação desta recomendação, que medidas foram já executadas pela Autarquia para concretizar esta deliberação. Obrigada.